Esqueça tudo minha tropa, vambora! Que rolêzão nervoso mano, meu primeiro rolê da minha rap sol, que moto incrível! Meus amigos mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Roderick é o seguinte rapaziada, hoje eu vou dar o primeiro, o primeiríssimo rolê pra minha nova moto, a minha CBR 1000 rapaziada, olha só essa moto que incrível, cê tá louco mano, eu fiquei muito feliz na compra dessa moto porque agora eu... Ai meu Deus, pensei que a capacete ia cair! O Renato e o Thiago tem a mesma moto rapaziada, e hoje é o primeiro rolê que a gente vai dar, tá ligado? Eu chamei o Renato, chamei alguns amigos meus pra colar aqui em casa, a gente vai partir daqui e vai fazer um rolê insano, tá ligado? Mano, cê tá doido véi, essa moto aqui é linda demais e eu quero dar o primeiro, o primeiríssimo rolê com vocês e também mano, com os meus amigos, tá ligado? Mano, cê tá doido, olha isso aqui mano, painel digital, tudo novinho, mano, essa moto aqui é incrível, então mano, só vou esperar os meus amigos chegar e mano, partiu acelerar esse monstro na estrada, mano, o bagulho vai ser louco meu parceiro, a gente vai andar mano, vou fazer um motovlog raiz pra vocês de verdade, e se vocês querem mais motovlog raiz mano, já deixa muito like, deixa muito comentário pro YouTube parar de amarelar nossos vídeos de motovlog, a gente voltar a gravar vídeo de motovlog pra vocês, porque mano, eu amo, o Renato ama, o Thiago ama, todos os moleques da casa amam, só que o YouTube não recomenda, pra vocês ajudar a gente a gravar mano, cê tem que fazer o que? Deixar o like, mano, isso eu não tô falando só pra mim no meu canal não, tá? Tô falando de todo mundo mano, cê curte vídeo de motovlog? Deixa o like e comenta mano, nem comenta uma vez, comenta 10 vezes, tá ligado? Comenta tipo pra ter bastante comentário, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo, que tem bastante comentário e vai recomendar pra mais pessoas, ele vai ver mano, que o vídeo é deles, tá ligado? É um vídeo mano, que a gente gosta de fazer e vocês gostam de assistir, então é isso rapaziada, faz isso mano, deixa o likezão no vídeo aí e deixa 10, mais 10 comentários elogiando essa moto aqui, vai, deixa 10 comentários falando qual é o seu sonho, aí eu quero ler também os comentários, eu vou dar coraçãozinho pra geral, demorou? Então vamos lá, vamos esperar o Renato chegar e a turma, e vamos partir, acelerar a CBR 1000 rapaziada, cê tá louco mano, olha a minha Rapsol, que coisa mais linda, então vambora rapaziada, mano, olha que moto linda, cê tá louco meu parceiro, primeiro rolezinho, olha isso mano, que tesão de moto, cê tá doido? Pô, deixa nos comentários aí se o áudio tá bom e se a imagem também tá boa, tá? Que eu acabei de montar esse capacete pra gente gravar motovlog todo dia, Renato chegou já? Vambora! Aí rapaziada, o Coronado vai de Hort, o Bruninho vai de J6 e o Renato vai com a CBR Rapsol também, meu amigo, hoje o rolê vai ser brabo hein? Abastecê, demorou? Cê tá louco mano, hoje o rolê vai ser incrível, tá preparado meu peixe? Com medo! Tá com medo? A pesão tá muito rápido mano, não vai de boa, é a primeira vez mano, primeiro role, olha que moto linda viado, cê é louco, hoje o Coronado vai com uma Hort, mano cê tem que comprar uma moto pra cê mano, Aham, aham, bora, o Gui vai aí também, cê vai de moto, a STT, demorou, e aí Bruninho? Cê tá na boa? Cê vai de XJ? É rapaziada, XJ6 aí do Bruninho, tá solcando? Liga lá pra nós ver, cê é louco mano, olha XJ6 vermelho, que coisa mais linda! Nossa! Vambora, que Deus abençoe nosso rolê, é isso aí, mano, cê tinha razão, cê acertou, é a moto pai, que moto braba, cê tá louco! Então vamos agora rapaziadinha, mano, só fazer uma lesão, a gente vai parar no posto aqui agora pra acessar as motos, cê tá doido! Nossa, hoje o rolê vai ser nervoso pai, esqueça tudo! A minha já tá com os tanques cheio! Então bora lá rapaziada, começou o grande rolê hein, agora começou! Mano, que rolê massa a gente vai dar hoje, juro! Eu chamei o vagabundo do Thiago Reis com a rap sol dele, mas ele falou que tinha compromisso! Hoje é um sabadão rapaziada! E era... A pérola tinha uma formatura, mas eu queria, mano, muito... Olha aqui o Renato Bisto! Eu queria muito que tivesse a minha rap sol, a rap sol do Renato e a do Thiago! Mas mano, esse rolê ainda vai ter, não se preocupem! Cê tá doido mano! O Bruninho daí, esqueça tudo! O Coronado também! Mano! Ô, gostou da Hornet? Gostou! Vou embora, bebê! Esqueça tudo pai! Cê tá louco! Que moto forte mano! Cê tá maluco! Mano, essa moto é muito forte velho! Muito gostava de dirigir! Mano, olha isso aqui velho! Que coisa linda! Juro! Carenadona! Mil cilindrada! Forte! A carenada ajuda ainda a cortar o vento! Fica tipo... Mano, moto de corrida, tá ligado? Essa moto aqui mano! É uma moto de corrida na pista! Mano, cê não vê uma moto dessa na rua assim, fácil, tá ligado? É tipo mano, uma moto de corrida! Corrido o bagulho! Só que na pista! Tipo, só que na rua, tá ligado? O bagulho é muito louco mano! É muito massa! É uma coisa que fosse um autódromo na rua, tá ligado? Só que não! Tá pega mano! Essa moto é muito forte! Só deu acelerada meu parceiro, o bagulho já subiu! Primeiro grauzinho que a bicha! Tá pô! Você tá maluco, molequeada! Mano! Muito forte velho! Muito, muito, muito forte! Você tá ligado que depois dessa curva aqui é a gente, né pai? O Renato, ele me olha assim porque ele já tem a moto dele faz tempo! Você vai ver quando eu pegar a manha dessa moto aqui, tá bubo? Como que você tá? Como que você tá? Você vai ver? Eu tô com dor, engraçado não vou falar! Não adianta ter a mesma moto! Não precisa ter a mesma moto! Ah! Valeu! A malandragem das pistas! Entendi você meu parceiro! Ô! Na hora que eu abrir! Na hora que eu abrir eu vou sair, tá? Essa moto tá muito rápida! Tá porra! Eu não sei nem o que eu fiz! Ô! Ô! Pera aí! Vem cá! Vem cá! Não é querer falar não! Você saiu bem! Mas na hora que eu acelerei! Eu acelerei esse bagulho e caiu na minha cara, viado! Eu não vi nada! Depois eu explico pra vocês, rapaziada! Esqueça tudo, minha tropa! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Que rolê nervoso, irmão! Juro, que rolê massa! Cê tá maluco, pai! Cê tá louco! Rolê brabíssimo, irmão! Mano, eu desliguei a moto do Renato, só que ainda não tava na hora, tá ligado? Tipo, demorou pra senão abrir! Ah, que caramba! Depois eu vou mostrar meu capacete pra vocês, rapaziada! Mano, o meu... Depois eu explico pra vocês, mano! O meu capacete saiu... Saiu uma partezinha aqui do meu capacete... Daí... Ô, viado! Cê não tá ligado! Eu não vi nada, véi! Eu não vi nada! Ô, Gui! Ai, a pedra na minha cara, tá ligado? Sabe na 10? O capacete fechou meu olho, viado! Eu não vi nada! Mano, é que cês não conseguem ver agora... Mas isso aqui, ó, ficou na frente da minha cara, ó... Tá vendo? O capacete caiu, mano! O capacete quebrou! Depois eu mostro pra cês... Vambora, vamo pegar a BR! É aqui que começou o olho de verdade, vambora! É disso que eu tô falando, meu irmão! Vambora! Agora começou! O bagulho louco! Tá vendo, meu menino? Mano, eu quero ver a quanto por hora essa moto dá em primeira marcha! Vamo ver? Ó, primeiro, hein? Vou acelerar tudo, ó! Tá porra! Tá porra! Nossa! Mano do céu! Deu um... Ah, eu nem falo o quanto deu! Deu um... Ah, deu 100 por hora! Deu 100 por hora! Tá porra! O bagulho é muito rápido! Mano, eu não posso... Ah, meu Deus do céu! Deu 100 por hora, rapaziada! No painel ali, pá! Boa! 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 Vamos lá. Chama. Chama. Chama, mulher. Eu sei o que você vai chamar. Renato, idiota. Mano, que moto gostosa. Pra chamar num grauzinho. Mano, eu juro. Eu tô pegando a manha dela ainda, tá ligado? Tipo, primeiro rolê, mano. Primeiro rolê que é essa CBR 1000. Eu tô gostando do carro. Do carro, viu? Vamos, meus meninos. Bora, meus meninos. Bora, meus meninos. É agora, hein? É agora, hein? É agora. Cê é louco, meu parceiro. Que rolêzão nervoso, mano. Meu primeiro rolê que é a minha Rapsol. Que moto incrível. Já vai deixando muito like aí, rapaziada. Pra vocês que gostam de moto. Cê é louco, mano. Isso aqui é motoblock raiz de verdade, meu parceiro. Cê é louco, mano. Tô pegando agora a manha da moto, tá ligado? Nossa senhora. Nervoso. Vamos ver a curva da bicha. Nossa, que massa. Ah, quero passar de baixo. Será que é muito mi? Ah, molecada. Esqueça tudo. Ah, moleque. Meu sonho era passar de baixo desse bagulho. Cê tá louco, meu parceiro. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Rapaziada, que valeu esse, hein? Cê tá doido, meu parceiro. Nossa. Cara, acho que acabou a bateria da GoPro. Vou esperar o Coronado chegar. E partir o jaqueiro, rapaz. Vambora. Acho que o Coronado tá vindo aí. O Coronado ficou bem pra trás. Bem pra trás mesmo. Aqui, olha. Tô a 40 por hora. Mano, eu e o Renato parou aqui pra esperar o Coronado. Bora, meu filho, bora. Tá bem? Demorou. O Coronado ficou pra trás, mas esperou ele. Chegamos, rapaziada. Já queira, já queira. Cê tá doido. Chegamos, rapaziada. Hein, jaqueira. Esqueça tudo. Vambora. Caralho. Já tá vindo embora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti